A maior parte dos idosos quando para de trabalhar tem pouca chance de uma tarde como esta dentro de uma piscina refrescante numa tarde quente. Dona Dora e a turma dela são uma exceção. A vida melhorou na velhice. Faça minha caminhada, faça o bolo para a família. Idosos são frequentemente desprezados, abandonados, explorados por anônimos e parentes, até por filhos. Ontem mesmo mostramos aqui o caso de um advogado de Anápolis que usou o dinheiro da própria mãe para pagar a festa de casamento dele e sequer teve a delicadeza de convidar a mãe. A delegacia do idoso de Goiânia recebeu só este ano cerca de 600 denúncias de maus tratos contra as pessoas mais velhas. E exploração financeira é das queixas mais comuns. O idoso confiando na pessoa passa o cartão da aposentadoria, passa a senha do cartão, faz empréstimos, entendeu, para essa pessoa. Mas na verdade todo aquele valor, todo aquele endividamento está gerado para proveito pessoal do investigado e não do idoso. Lá à frente, quando o idoso está passando dificuldade mesmo já, porque o valor que ele está recebendo já é muito pouco, já é muito pequeno, porque está todo comprometido. Ou então algum bem, alguma casa que ele estava morando ali e foi induzido a passar esse bem para outra pessoa. Só a partir dali, que quando existe essa denúncia que a gente vai investigar, é que o idoso vai entender que ele caiu realmente no crime. Ofensas, maus tratos, abandono, falta de cuidado, são outras denúncias também muito frequentes. Mas nada pior do que a agressão física, mesmo com penas severas da legislação. Se esses maus tratos gerar uma lesão corporal, ele se agrava, então a pena já vai para seis anos. Se infelizmente chegar uma morte da pessoa idosa em razão desses maus tratos, já vai para 12 anos. Entre muitas civilizações, indígenas inclusive, a velhice é celebrada como uma conquista. No Brasil, infelizmente, precisamos de um mês para pelo menos refletir sobre a violência contra o idoso. O junho, Violeta, o país merece mais Donas Doras. Eu namoro. Hoje eu estou vivendo a minha vida muito mais feliz do que antes. E sobre violência contra idosos, nós vamos conversar agora com o deputado Ricardo Quirino. Ele é presidente da Comissão em Atenção da Pessoa Idosa e o autor do projeto de lei que estabelece prioridade para investigações de crimes contra idosos. Deputado, obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Vai ser muito importante batermos esse papo aqui sobre violência e prevenção contra a pessoa idosa. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Prazer falar com vocês. O que o senhor espera com essa prioridade para atendimento de casos em que o idoso é vítima de violência? A gente espera celeridade, né? Porque o próprio Estatuto do Idoso, já no artigo 71, prevê essa prioridade, celeridade, já na fase processual. Então, nós estamos apenas continuando e ampliando. Ou seja, qualquer tipo de caso que chegue à delegacia, para ser analisado pelo delegado, sua equipe, que envolva pessoas idosas, tem que ter uma prioridade. Até porque a gente costuma dizer que o idoso não pode esperar. Não pode esperar. Se a prioridade em vias processuais existe, por que não ali na via administrativa, no processo investigatório? O broche é alusivo ao Júnio Violeta, né? Júnio Violeta. É a palavra conscientização. Porque conscientizando a população da importância, do valor da pessoa idosa, como cidadão, como ser humano, a gente vai conseguir criar uma rede de proteção da pessoa idosa e evitar casos de violência, como nós vamos falar aqui. As pessoas estão convidadas a ir e participar da audiência pública? Devem participar, devem participar, aberto, terão um espaço para falar de casos, dar opiniões, sugestões. Então, esta audiência pública que nós vamos fazer é de suma importância e a primeira é realizada pela Comissão de Atenção da Pessoa Idosa. Eu disse ali na minha reportagem que há civilizações que celebram a velhice, né? É uma conquista, afinal, você chegou lá, né? E, no entanto, algumas civilizações ocidentais, até civilizadas, e tem indígenas que celebram a velhice, os japoneses, os orientais de modo geral, celebram a velhice, e os ocidentais parecem que não. Por que nós somos assim? Aí envolve questões de cultura, né? Foi bom você falar sobre isso, Carlos. Na África, em alguns países, se diz que quando falece uma pessoa idosa, é uma biblioteca que se fecha. Fecha-se uma biblioteca pelo valor que essas pessoas dão ao conhecimento toda a vida. Que alegoria interessante, fecha-se uma biblioteca, o universo acaba. Acaba o universo. A gente, talvez pelo sistema capitalista, normal, mas prioriza muito a questão da produção e a juventude, né? Nenhum problema quanto a isso. Então, a gente foge um pouco desse valor do ser humano como ser humano. E nós, aqui no mundo ocidental, ainda vamos ter que trabalhar muito para ter essa consciência que tem no mundo oriental. A população está envelhecendo, né? Ainda bem, com qualidade de vida, estamos vivendo mais. Agora, a questão é, a previdência vai suportar isso? Isso é um dos dramas, inclusive. É um dos dramas, não vai, não vai. Nós despertamos muito tarde para essa questão. O envelhecimento da população brasileira, já falando de previdência, vem acelerado desde os anos 70. Então, agora, o poder público não sabe o que fazer. Não suporta. Vai ter um momento que vai entrar em colapso. Vai colapsar, como gostam de dizer os especialistas. Por quê? Nós teremos mais pessoas, dependendo das contribuições, e muito menos no mercado de trabalho. Muito menos no mercado de trabalho. Então, o que acontece? A mulher, nesse caso, por ter uma longevidade maior que o homem... Penalizada. Vai ser penalizada. A idade de aposentadoria feminina e os quesitos vão estar sempre aumentando, como foi na reforma da previdência em 2019. A tendência é o valor da aposentadoria ser reduzido, diminuir... A contribuição aumentar. E a contribuição aumentar. Para fechar a conta, tem que ser assim, né? Não é o que a gente deseja, é evidente. Mas, pelo jeito, é por aí que a gente vai. É por aí. E mesmo assim, eu creio que não vai conseguir resolver. Porque o envelhecimento da população é muito rápido. O Brasil é o país hoje que mais a população envelhece de uma maneira séria. Mas ainda convulsões de pobreza. Diferente da Europa, que envelheceu, mas envelheceu aliada a uma riqueza. Principalmente depois dos conflitos mundiais da Segunda Guerra. E o Brasil ainda envelhece aliado a uma pobreza. Então, equilibrar isso vai ser muito difícil. Lá eles conseguem planejar a velhice, né? Contribuir ali com a previdência privada, né? Ter a velhice mais tranquila. Não é a situação do Brasil. Voltando à aposentadoria pública, o senhor disse que essa conta não vai fechar. O que vai acontecer, então, na sua opinião? Muitas pessoas que chegam a 60 anos, que estão em idade de aposentadoria, que já existe esse sistema da desaposentação, manter-se-ão no mercado de trabalho para poder desafogar a previdência. Então, hoje com o envelhecimento, é bom falar que uma coisa é o idoso com 60 anos, segundo o estatuto, avelhece o envelhecimento, um processo. Mais pessoas acima de 60 anos, que estão aptas para trabalhar, vão continuar no mercado de trabalho e muitos vão querer retornar, Fernando. E é uma pauta do senhor, a valorização desse idoso no mercado de trabalho. Olha esse idoso maravilhoso que eu tenho aqui ao meu lado. A proposta que eu estava falando, tecnicamente é considerado idoso uma pessoa a partir de 60 anos. Eu tenho meia, meia. O senhor tem quanto? 58 e meio. Está chegando ali, tecnicamente, para ser idoso e idoso também. Esse patamar deve subir também, de passar de 60 para 70 para ser considerado um idoso ou não? Há discussões, né? Você está doido por isso, né, Marcos? A ONU faz uma classificação um pouco, os especialistas no mundo não gostam muito. Do que aquele idoso jovem, o idoso adulto e a terceira chamada idade, os 80 anos. Agora, os países industrializados, os países mais ricos, a idade é 65 anos. Existem países na América Latina que caem para 55 devido às condições precárias. Mas nós no Brasil, devido ao que falamos, esses bolsões de pobreza, ainda uma camada muito grande da população idosa, que depende de transferência de renda, depende do governo federal, vai ser muito difícil equilibrar. Há muita resistência. E para incentivar essa presença do idoso no mercado de trabalho, talvez, eu imagino, o senhor propõe a isenção da taxa de concurso para idosos. Exatamente. Por quê? Quando a gente fala sobre idosos, ainda no imaginário da população, é associado a pessoas dependentes, com declínio de vida, declínio cognitivo, e não é a realidade. Nós vivemos uma realidade de envelhecimento hoje saudável. Olha a dona Dora aí. Então, o que acontece? Trazer-se essa pessoa de 60 anos, fazer um concurso inteligente, tem capacidade, os concursos são anunciados em editais, com as classificações daqueles cargos. Então, isentar a pessoa idosa é patrocinar, favorecer, como diz o estatuto, seria uma criação do poder público, uma autorização para que ele se mantenha no mercado de trabalho. E a aposentadoria no serviço público é com 70 anos. É, 70 anos. Já existem questionamentos, tá? É. No Supremo já existem questionamentos. Vamos combinar que é muito tarde, né? 70 anos, a pessoa tem muito pouco tempo para aproveitar, aquela velhice ainda com saúde e com dinheiro. Mas eles querem trabalhar, eles querem trabalhar. Eu quero assistir o programa Carlos Magno até os 100. É isso, está vendo? Deputado, o senhor tem um histórico de atleta, né? Foi jogador profissional de basquete e depois entrou nessa pegada aí, nessa vibe, digamos assim, dos jovens, né? De atender o idoso. O que foi que motivou o senhor e qual a relação que tem em esporte e essa preocupação com a idade? É, o idoso, esse carinho com a pessoa idosa, a gente nasce com os nossos avós. Porém, numa visita que nós fizemos a um hospital de um grupo que nós tínhamos de assistência, quando tocou aquele sinal, acabou a visita, né? E eu me levantei da cadeira, me despedi de uma pessoa, de uma senhora idosa, ela segurou em um dos meus braços e disse, não vai não. E eu disse, mas eu tenho que sair do hospital com muito carinho. Ela disse, não, não vai não, porque já tem dois meses que não vem nenhum familiar meu me visitar. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Muito jovem ainda, mas eu senti, falei, como pode? A gente sai um pouco em conflito, mas aquilo nasceu, naquele momento nasceu a paixão de poder cuidar de pessoas idosas sem nunca imaginar que estaria hoje. Era muito jovem. Era jovem, era jovem, entre 17 e 18 anos. E como ex-atleta, o senhor valoriza o esporte como forma de resgate, como forma de desenvolvimento, tudo isso. É uma das questões que o senhor trata também. É importante até, Fernanda, é importantíssima a sua pergunta, porque dentro do envelhecimento saudável e ativo, a prática de atividades físicas é essencial. Então, a prática de esporte para a terceira idade, que cresce a pessoa idosa no Brasil todo, no mundo, existem grupos, é importante para essa valorização. Se manter bem, envelhecer melhor ainda. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Sucesso na sua empreitada. Eu que agradeço, Carlos Mago, essa oportunidade de falar desses detalhes. Estaremos sempre dispostos. Obrigado.